Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Eu te adoro Deixa eu te usar, para salvar Deixa eu te usar, para salvar Eu te uso, eu cuido de tudo Deixa eu te usar, para salvar E eu te enxerguei, eu te enxerguei, vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar E quando eu te uso, eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar